Show! A merda! Que rápida essa passagem domina pelo meio que a Laude trouxe, afunilando ali as jogadoras. Balassa agora da Erin, né? Essa é a missão da varanda. Porém, só tem ali a Zuri vivas aí no round. O flate da Speck aconteceu. Três contra duas. A Zuri. Batando pela porta, enquanto a movimentação vem pelo céu ali da equipe da Laude. Muito cuidado, Lisa. Primeiro a aparecer. Quasmin tá muito próxima também. Boa bala da Erin. Duas contra duas agora. Já tem informação, Lisa. De onde se encontra o primeiro adversário. Vai na tentativa, Lisa. Funiu. Sobra somente a Erin. Tá complicado. Boa bala. Olha só o trabalinho! Erin deita quatro jogadoras e traz o primeiro ponto pra Cleitin Letty. Nebulosa também. Já é ativada. E aí ela ainda leva a Mithens que tava embaixo. Perigoso isso, hein? Mano, esse smoke que a linha fez atrapa... Cotou. Cotou. Gente, o que vocês estão lutando, minha galerinha? Sabe da info do Cypher? Leva primeiro! Leva todo mundo! Not You! Deu tempo! Deu tempo! Deu tempo! Deu tempo! É isso, vamos lá! Cinco contra três. Vantagem é boa agora pra Legacy SRN. Já chega atropelando, hein? E ó... É... Legacy que força tudo, né? Perdeu o round com o Defuse, né? E aí força tudo e já sai na vantagem. Tá com a Speck no chão, 5x3. E olha a SRN, falamos dela. Três kills não é na conta dela. É isso aí, cara. Já foi pra cima, buscou a vaga do 4K no cartucho de tinta. Ela quer mais, hein? Seis balas no pente. Vai pra cima, SRN! Ace pra garantir o nono ponto! Tem a entrada acontecendo, busca informação. Bastardinha. Lisa. Na tentativa de contato, agora a Quasmy também. Já por aqui, o mundo já foi destruído. Quasmy puniu. Olha a Bezerra junto com o Bastarda. Bons abates acontecendo. Undy, vida pra Dyke. Já recuperando ali a sua HP. Tava dentro da ultimate. Vamos acompanhando a movimentação de Florescer também já utilizado. Quatro contra três. Vai na tentativa. Jelly puniu a primeira. Mais uma na conta. Sobra somente o Bastardinha agora. 1x1 contra Mandzin. Bastardinha! Pode ser a eliminação do título. Bastardinha. Vai na calma. Explotou o adversário. Agora tem informação Bastarda. Tô com a Spy. Mandzin, jogador experiente demais. Jogando muito nesse mapa. Situação dramática aqui pras duas equipes. Bastardinha em busca do título. Mandzin querendo esse overtime a qualquer custo. O coração tá até acelerado e eu nem tô jogando. Jogador calaude. Eu também tô nervosa, gente. Frente. Frente da Spy que acontece. Bastardinha. Vai tentando antecipar uma jogada. Buscar informação de onde se encontra ali. Mandzin. Torcedores, calma. Situação aqui de 1x1. Um round. Ela tem cartucho de tinta também. Que pode ser épico. Lança então um cartucho de tinta. Recupera agora a munição do seu armamento. Bastardinha. Mas agora ela se entregou também pro Mandzin. Sabe o posicionamento dela. Encontrada! Bastardinha! E a Team Liquid é a grande campeã do VCT Game Changers! Mandzin, faz abertura. Muito cuidado por aqui, Mandzin. Puniu primeira. Tem mais movimentação por lá. Bastardinha. Apareceu. Deitou três jogadoras. E olha o Mandzin também. É o 2x1, Mandzin. Três abates já no round. O tempo tá passando. Nossa. Caíram. Babi, ele pode ter alugado um apartamento triplex na cabeça aqui da Liquid. Meu Deus! Quatro eliminações e sobra somente, Dike. Que está com cinco de HP. Letty. Babi, quer ganhar o round e fazer econômico aqui nesse jogo. Confia. Hashtag dica. Pode dar wish aqui, Mandzin. A Spike tá plantada. O tempo tá a favor. Tá buscando espaço. E a Dike chegando. Que leitura, cara. Que leitura. Olha esse manto sombrio. Mandzin. Vai fazer abertura. Olha a tentativa. Meu Deus! A Daigui é quem pune a Jelly. Onda trovejante também. Olha de novo. Bastardinha aparecendo. Sobram duas jogadoras e a Quasmi junto com a Alyssa. Três contra duas. Nossa, todo mundo se cegou. Os repolhos contribuindo pra esse round. E agora é um 2v2 honesto por aqui. Bezerra. Tem a Quasmi e tem o tempo ali com ela. A abertura. Bezerra marcando. Tem a queda rapidamente. Nossa! Meu Deus! Grisby! Olha o manto sombrio e a Mel marotando. Ela já ouviu. E aí a Jelly no corpo a corpo consegue. Onda trovejante sendo passada. Socão veio pela Sayuri. Ela acaba tendo que buscar aquele cover SRN na samba. Em cima da Jelly no rato. SRN novamente. Ela entrou no game, Brasil. SRN amassando. Grande responsável por esse comeback da Legacy. E também já puxa ultimate. SRN vem pro manto sombrio. Vem no dash. Lissa consegue levar Nanai. Enquanto isso. SRN leva da Yuhu. Leva a Lissin! Leva a Lissin! Leva a Lissin! Leva todo mundo! E tentam marotar na Smoke. Olha aí a bastarda! Mais a Jelly! Que? Consegue essa kill no reflexo. Olhou pra trás. No momento certo. Gai a Lissa. Marota. Duas kills pra ela de Classic. Bezerra! Bezerra! Meu Deus do céu! Truca da Bezerra! Crysmy acaba correndo com oito de vida. Vai tentar trocar ainda, hein? A sinceridade ali. Tenta trocar, mas aí... Olha a Jelly! Ela foi pro Spike Site. Acabou morrendo pro recurso. Crysmy ela tá poucas, hein? Já leva um TG também. Com oito de vida até porque... HP é... Banda de pagode. É o quê? Não é a banda de pagode? Não. Inimigos do HP. Não, pra mim é HP psicológico. É a famosa frase, né? Ah, entendi! Olha! Troca! Cara... A Crysmy está miruda, tá? Só que... Segura esse oito de vida ainda, hein? Segura esse oito de vida ainda, hein? Já tem ali jogador... Não. Ai, o Mandizinho vai fazer esse plano. O Mandizinho nem sonha. Nem imagina com isso aí. Na lateral a Mel. Fez essa eliminação enquanto isso agora. Tem um jogador. Na Crysmy, na distância. 4K, hein? Oito de vida. Vai tentar trocar, mas ainda... Vai tentar ir pro esse Ace. Vai tentando buscar... Meu Deus! Crysmy, você é absurda! Faz o Ace, segura oito de vida e garante o ponto time da Loud. Crysmy! O que você fez esse round? Quatro abates com oito de vida. Bizarro, bizarro. Pra mim, até agora, o round dessa série, dessa final Lower aqui, bizarro. Que é isso. Um punch aí pra apagar, mas a Mel já pega um abate, tem seu ult. Então, vantagem interessante pra Legacy. É isso! A Mel, então, tem a possibilidade de, caso alguma das companheiras caia, né? Ela consegue trazer. Enquanto isso, vem ensaiando uma entrada pela garagem do time da Legacy. Socão passou do lado, mas o time da Loud também já vai avançando bastante pra ter esse domínio de espaço. Não deixar a granadinha sendo tabelada. Na sequência, fica a Sakajeli. Mas aí a Mangizinho, quem faz a eliminação? Leva em cima da SRN. Na sequência, a Mel consegue na trás da SRN. Mangizinho vem trocando. Três eliminações do Manji! Simplesmente... Simparável! Vai levando o 5K, mas ainda assim... 6K! Vai pro 6K! Faz seis eliminações e garante! Décimo segundo ponto nas mãos do time da Loud! Faz seis eliminações e garante!